Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê por aqui, mas vamos colocar nossa conversa em dia e trazer tudo em detalhes pra você aqui no nosso resumo semanal de notícias. Conquista! A gente abre essa edição falando sobre o reforço para a frota municipal. Catanduva foi contemplada com veículos e maquinário via governo do Estado. A entrega ocorreu em cerimônia realizada em Rio Preto com a presença do governador Rodrigo Garcia. A mais nova aquisição contempla uma ambulância, viatura para defesa civil, caminhão pipa e uma pá carregadeira. Investimento em torno de um milhão e meio de reais. O repasse atende a solicitação do prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo, junto ao governo do Estado e garante mais qualidade nos serviços prestados. E vem aí o Cidade Limpa. A Prefeitura de Catanduva aderiu à iniciativa da TVTEM, já está traçando o cronograma da ação. A reunião técnica envolveu as secretarias de meio ambiente, obras e serviços, também a ENCA e a SAEC, e os pontos importantes da execução do projeto foram definidos. Será criada uma força-tarefa para que um mutirão de limpeza, que deve se estender por toda a cidade, aconteça de forma prática e ágil. Por meio da ação, caminhões vão percorrer os bairros diariamente e fazer a coleta de materiais como sofá, guarda-roupa e, posteriormente, é dada a destinação correta a tudo que for coletado. O objetivo do Cidade Limpa é promover a cidadania e, ao mesmo tempo, incentivar os moradores a eliminar possíveis criadouros de dengue e também de animais peçonhentos, como escorpiões. A infraestrutura já está em andamento a ampliação da rede de drenagem de água. Vamos conferir? O trabalho está centralizado na rua Catiguá, ali próximo à Avenida José Nelson Machado. O serviço está sendo feito por equipe da Prefeitura. Na próxima etapa, é a SAEC que entra em ação. No trecho, cerca de 100 metros de extensão, serão implantados tubos de PAD. A obra visa reforçar o sistema de captação de água de chuva nesse local. Preparados para um passeio por pontos turísticos de Catanduva? Essa é a programação do projeto Caminhos da História, que teve a sua primeira edição. Um grupo de moradores pegou carona nessa ação que traz um novo olhar para Catanduva. Dentro dos pontos do roteiro, os participantes visitaram a Igreja Matriz, onde estão as obras de Benedito Calixto. Também estiveram na Estação Cultura, que recebe a exposição Sentimentos, da artista visual Gisele Faganello e a Pinacoteca, o nosso querido Castelinho. A iniciativa é da Coordenadoria de Turismo. Bom, e o combate à dengue entra em uma nova fase, com o trabalho de conscientização nas escolas. Olha só, a equipe iniciou o ciclo de palestras com orientações para as crianças e adolescentes. Para iniciar a rodada, a ação foi realizada com alunos na Escola SESI. O objetivo é alertar a todos sobre os perigos da dengue e tornar esse público, em especial, agente multiplicador de informação. E teve evento inédito no Teatro Municipal Anis Pachá. Representantes de cidades da região de Catanduva marcaram presença no Encontro Regional de Autoridades e Gestores de Cultura. O evento contou com a participação do chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, Frederico Mascarenhas, e também do subsecretário estadual de relacionamento com os municípios, Fernando Fernandes. Oportunidade também para depater ideias, estreitar relacionamentos entre a região e valorizar, dessa forma, a nossa cultura. Bem, o pessoal também está focado no combate a incêndios. A gente está se aproximando do período em que as ocorrências são registradas em maior intensidade. Então, diante disso, o assunto entrou em pauta dos órgãos de fiscalização. Representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, também do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e SAEC, se reuniram para dialogar sobre as medidas de prevenção. Dentre as ações, já estão discutidas escalas de plantão dos profissionais, também reforços em casos de grandes proporções. Telefone para acionários bombeiros, você sabe, é o 193. E a patrulha ambiental pode ser acionada pelo telefone 153. Vale ressaltar que provocar incêndio é crime, prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas. Ah, hoje não é dia de TBT, mas a gente relembra o projeto Beleza Itinerante. Fez o maior sucesso em Catanduva. Essa ação social foi uma iniciativa da Prefeitura, que integrou a programação do aniversário de Catanduva. Olha o balanço dos trabalhos, aponta que foram feitos cerca de 400 atendimentos aqui em Catanduva. A gente vai ver a reação das mulheres que participaram dessa belíssima iniciativa. Nossa, a hora que eu vi lá, que eu vi aqui no do CRAS que passou, que eu fazia exercício aqui, eu achei ótimo. Eu já liguei, já falou que tinha uma vaga hoje. Aí eu já vim, tomei um banho e já vim. Estou adorando, o atendimento é excelente, com produtos excelentes também, o profissional nem se fala, a gente é muito bem tratado aqui. Eu estou muito feliz dessa oportunidade de fazer essa mudança. Estou achando bom, né? Porque a gente precisa, né? Aqui pertinho da minha casa, aí eu vim, cortei, pintei. Então, está sendo bom, maravilhoso. Eu amei, estou me sentindo uma pessoa nova, porque eu cortei bastante, estava bem feio o meu cabelo. Adorei. Viu só? Está aí um programa inovador e que vai deixar saudade, principalmente para as mulheres aqui de Catanduva. Bem, nós vamos ficando por aqui. Está aí para você o nosso resumo semanal de notícias. Gostou? Então curte, compartilhe para a família, para os amigos, notícias boas de Catanduva, da nossa cidade. Já agradeço aqui a sua companhia, a sua atenção. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. thereum planted nascença. E aí E aí tchau